Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Wendell and Wild, novo filme original da Netflix, que entrou na última sexta-feira, sendo uma nova animação em stop motion, que é feito pelo mesmo criador de Coraline e também de O Estranho Mudou de Jack, ou seja, um cara com muito renome. Bom pessoal, aqui na história a gente vai acompanhar a trajetória da jovem Kat, ela que é uma garota de 13 anos de idade, que quando era mais nova perdeu seus pais, desde então se tornou uma garota rebelde e agora tem uma nova chance de retomar sua vida numa espécie de colégio religioso que ela frequenta. Porém, como essas coisas já não fossem difíceis na vida dela, ela acaba sendo, digamos assim, alvo de uma espécie de maldição, e acaba realizando um pacto com seus demônios internos, que no caso seriam exatamente Wendell and Wild. E ela faz esse pacto para que ela retome a vida dos seus pais, ou seja, os demônios vão vir para o mundo dos vivos, que é o que eles querem, e em compensação vão trazer de volta à vida os pais da Kat. Mas obviamente essas coisas vão sair um pouco do controle, porque não se pode confiar nas criaturas. Bom, dito isso, o filme funciona. Em questão de qualidade gráfica e também do mundo imaginado, o filme é maravilhoso, é um stop motion incrível, até porque, como eu falei, é feito pelo Henry Selleck, que é o criador de Coraline, do Cine do Mundo de Jack, é um cara que tem enorme mercado na história do stop motion. Então, todo esse mundo feito é muito imaginativo, a qualidade gráfica da animação, já que é um stop motion, mas, né, utilizando ali o CGI. A gente vê, né, textura nos personagens, textura nas paisagens ali, né, nos cenários. Então, nesse sentido, o filme é um espetáculo. Para quem já está acostumado, né, com o Henry Selleck, ou para quem gosta de stop motion no geral, vai aqui, né, se identificar, vai conseguir ver a assinatura do criador. Porém, aqui a gente acaba tendo um problema no filme, que é em relação ao seu texto, que é, né, escrito pelo Selleck, mas também é co-escrito, e também, né, o filme é produzido pelo Jordan Peele. Aqui, o roteiro, ele enfrenta, né, o problema dele, no sentido de que são muitos personagens, que acabam não ganhando desenvolvimento, bem como a gente não tem, né, muitas ideias que vão para frente ao longo da obra, fazendo com que pareça que o roteiro quis abraçar o mundo e acabou não conseguindo. É muita coisa para ser trabalhado, e por mais que o filme tenha ali uma hora e quarenta e poucos menos de duração, parece que, em certos momentos, o filme fica ali dando as voltas. A gente tem, né, essa questão da Cat, a gente tem, né, os desmônios do Wendell e também o Wilde, a gente tem, né, toda a questão ali do submundo, a gente tem, né, a questão ali dos personagens que estão dentro da escola, a gente tem a questão da indústria, né, ali dos presídios, que é abordado, enfim, é muita coisa para pouco desenvolvimento. Se fosse talvez uma minissérie, funcionasse melhor, porque eu conseguisse criar os núcleos, os micronúcleos, mas aqui, infelizmente, nesse sentido, o filme acaba não indo para frente. Dito isso, é aquele tipo de filme que acaba tentando, digamos assim, fazer muita coisa e acaba se bagunçando um pouco no caminho. E isso diz que o filme é ruim? Não, muito pelo contrário. O filme é legal, só fica com aquele gosto de que poderia ter sido muito melhor. E não foi por falta de tempo, né, a Netflix costuma dar tempo para os seus realizadores, e o RCL já estava há muito tempo trabalhando nessa obra, ele já estava querendo trazer isso, né, à tona, há muito tempo. Porém, acho que foi tanta vontade, tanta coisa para falar, que acabou se bagunçando um pouco. Mas, no geral, Wendell & Wilde é um filme legal, vale a pena assistir, principalmente para quem foi de stop motion. Porém, fica com esse gostinho de, hum, podia ter sido melhor na questão do roteiro, e até uma surpresa, porque, afinal, o Jordan Peele é um cara, né, que eu adoro, eu gosto muito dele como roteirista, mas, novamente, talvez essa bagunça de tentar abraçar o público infantil juvenil, mas também trazer comentários mais adultos, e, ao mesmo tempo, tentar desenvolver muitos personagens, enfim. Vale a pena, porém, daí é uma baixada nas expectativas, se for o caso. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, porque isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube, e na descrição tem mais redes sociais e o link para os meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.